Olá pra você que está acompanhando o NH Notícias, a gente direto aqui com o prefeito de Manoel Riba, José Carlos da Silva Curon, também a secretária de assistência e primeira dama, Maiara, a Ângela, coordenadora da atenção primária do município, prefeito, um mês especial à saúde da mulher, várias ações que o município está desenvolvendo, conta um pouquinho pra gente dessas ações e tem evento especial essa semana pra elas também, né? Bom dia. Bom dia, Lucas, exatamente, nós estamos no mês de outubro, o mês de outubro é dedicado à saúde da mulher, o mês de outubro rosa e a nossa saúde preparou uma programação especial pra você, mulher manorribense. Todas as terças-feiras o posto de saúde aqui, a unidade central, está até às 20h30 aberto pra você mulher que não tem tempo durante o dia, trabalha, né? E não tem tempo de vir fazer a coleta do seu preventivo, então às 20h30 o posto está aberto pra você vir fazer a sua coleta, então todas as terças-feiras até às 20h30 e no dia 28, é um sábado, estará o dia todo aberto pra fazer esses exames. Então você mulher que ainda não fez, procure a unidade de saúde aqui no posto central, todas as terças até às 20h30 e também no sábado, dia 28, o dia todo. E queremos fazer um convite muito especial agora, dia 18, nesta próxima quarta-feira, estaremos fazendo um grande evento, fazemos uma concentração de todas as mulheres na Praça Central, faremos uma grande passeata, né? Pra chamar a atenção realmente das mulheres, da importância de fazer esses exames preventivos, nós estaremos agendando os exames de coleta de mama fora, em Vaipurã, mas então você precisa vir fazer o seu agendamento e os preventivos estarão sendo feitos aqui em Manorribas, no posto central. Então no dia 18, quarta-feira, às 8h da manhã, convido você mulher, venha na Praça Central, faremos a concentração e faremos essa passeata na 7 de setembro e depois estaremos lá no Salão da Igreja Matriz, onde haverá uma grande programação, uma palestra muito bacana, muito animadora pra você mulher, falando da sua saúde, da importância da mulher nas nossas vidas. Então é uma programação recheada de coisas boas pra você mulher. Então venha e quem participar, Lucas, deste evento da quarta-feira, dia 18 agora, receberá essa linda camiseta, né? Dedicada exclusivamente ao mês da mulher, ao mês do outubro rosa. Então lembrando, quarta-feira, às 8h da manhã, na Praça Central, esperamos você, mulher manorribense. É isso, prefeito. Obrigado também o apoio aí de vocês mulheres. Então fico com o convite a todas as mulheres de Manorribas pra esse grande evento nessa quarta-feira. E o jornalista Lucas Herte, do portal NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação.